Vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Adore, boa tarde, educação, empreendedorismo, saúde, e é sempre uma honra. Hoje eu tô com uma pastilhinha na boca. Beto, cê que tá hoje aqui, por que cê não tá dando boa tarde, meu irmão? Se o William, se o Wesley dá, cê também pode, a palga dele? Conseguiu pegar aí? Boa tarde, voz de ouro, meu irmão. Boa tarde, meu amigo Figueiredo, boa tarde aos ouvintes da Adore, tô aqui mais uma vez. E hoje tô liberando o zap nove sete nove sete um noventa vinte e oito, noventa e sete ponto três, pra quê? Se inscreverem pra ganhar passagem com direito acompanhante. Legal. Que agora em junho eu vou fazer sorteio, depois vem o Fusca. Opa. Fusca eu já faço há dez anos, eu dou um Fusquinha, documentado, o cara já sai com Fusca no nome. Eu vou participar, hein? Não vai. Não vem que eu não desapareceu do Ed, minha equipe toda entrando aqui pra ganhar passagem, não pode. Então, participe, hoje, Beto vai poder anunciar os nomes, aí quem estiver participando já coloca aí e fala contigo, tá? Legal. Você vai comer vários blocos. Eu tomei rouco. Também fui correr num frio, fui correr num sete da manhã. Poxa vida, hein? Aí não tem organismo que aguente. Se bem que eu não pego uma gripe forte, ela começa, mas vai embora, porque eu treino. À noite eu vou treinar. Já tem mais de quinze anos que eu não me resfrio. Olha, e eu dizia fora do ar, né? Quero seguir seu exemplo. Foi, você falava fora do ar. É. Mas toma vacina, cara. É que eu sou medor, se eu ver a vacina eu desmaio, eu tenho medo, eu sou crianção, eu tenho um dedo de agulha, tipo oqueiro. Mas tem que se cuidar, tem que se cuidar, todo mundo sabe que eu tenho diabetes há vinte e seis anos e depois da corrida dezesseis anos pra cá, minha vida mudou, mudou pra melhor. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Por isso que agora eu gosto de acordar às quatro da manhã pra treinar, o pessoal me chama de maluco. Eu vou entrevistar essa moça, mas tem quanto tempo que você teve comigo? Um mês? Acho que um pouquinho mais. Como passa rápido? Três meses, passa muito rápido. Ah, doutora Fernanda, eu quero que eu morra respeito, adorei a entrevista dela, essa médica fantástica, a gente vai falar de saúde, eu tô falando de saúde com a senhora aqui da minha frente, jovem senhora, né? Doutora que não mora aqui em São Paulo, mas veio pra cá pra atender e tá conquistando São Paulo, já conquistou, tá conquistando o Brasil pelo seu trabalho. Falar de saúde, de qualidade, natural, natureza, bem-vinda mais uma vez. É um prazer estar novamente contigo, com os teus ouvintes aqui. Você mora, você mora no sul. Sou de Porto Alegre. Porto Alegre, eu lembro que você falou, a família tava lá, Fernanda Miquel é uma dessas especialistas que que vale a pena você ouvir a senhora que tá em casa, o senhor que tá em casa, porque ela tem sempre uma novidade pra gente falar de saúde. Hoje nós vamos falar de quê? O que que você escolheu pra gente hoje? Hoje me pediram pra conversar um pouquinho a respeito dessa ditadura da beleza e o que que é naturalidade e o que que... A naturalidade, essa é a palavra, até o pessoal tava, da Márcia Estível, tava falando, Figueira, uma dica boa, falar naturalidade. As pessoas poderiam seguir isso aí, né? É um bom momento pra te ouvir, pra seguir os teus conselhos e nós ficarmos assim ouvindo, naturalidade, ditadura da beleza, vamos começar pesado. Não leva nada essa ditadura, né? É que nós, o que eu tenho visto, assim, é um transtorno muito grande, né? Dessa questão da... Claro que nós sabemos o quanto, Figueiredo, beleza é importante, não podemos aqui dizer que não. Beleza, ela elege, ela abre portas, tem estudos que dizem isso, não sou eu que estou aqui dizendo em função do meu trabalho, que beleza seja, é, importante, mas ela é. Enfim, estudos mostram que uma pessoa bonita tem mais, maior condição de conseguir um emprego, infelizmente é assim, e também mostra que a pessoa bonita, ela tem menos chances de ser demitida, isso são estudos que nos mostraram. Então, assim, o que que eu digo? Beleza, clarão, bilhete premiado, né? A gente sabe que não é todo mundo que nasce lindo, mas hoje nós temos muitos artifícios e artefatos pra serem usados na medicina, ou seja, em várias áreas pra que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e melhorem a sua aparência física. Seja como tu disseste há pouco, que tu corre, porque pra te sentir melhor na saúde, obviamente. Eu sou quase um sessentão. Mas estás muito bem, por quê? Porque pratico um exercício físico que te dá um bem-estar e te deixa com um corpo bacana, porque não deixa a gente ficar gordinho, né? Fica magrinho, colesterol diminui e olha que eu tenho uma doença considerada grave, que é o diabetes, né? E ajuda na tua saúde isso. Então, isso é importante. Agora, o que eu acho errado e vem nesse contra-fluxo e muitas pacientes me procuram por isso, é essa ditadura exagerada, que as pessoas estão achando que o bonito é esses preenchimentos absurdos de face que a gente tem visto por aí, em exagero, esses rostos estigmatizados, que parecem umas bonecas andando na rua. Isso, esse exagero que a gente tem que pensar em combater. Acho que isso passou um pouquinho, a linha que divide o belo do estranho é muito tênue e as pessoas não estão sabendo diferenciar muito isso. Isso é preocupante. Eu fico lembrando das pessoas que fazem aqueles regimes absurdos. Não é o caso daquele garoto que morreu na São Paulo Fashion Week, mas serviu de alerta. Ele fez a curvinha ali, trombou e teve uma morte súbita, né? Praticamente. Isso serve de alerta. Às vezes você exagera, não é o caso dele, mas exagera na beleza, que é a beleza a todo custo e você tá sendo muito feliz colocando isso que tem que ter essa linha tendo. Não, isso sim, eu digo assim, é importante, a beleza é assim como é muito importante a saúde e ao meu ver, mesmo sendo uma médica que trata a beleza, a saúde vem em primeiro lugar. A gente nunca pode colocar na frente essa importância que a beleza de fato tem hoje, consolidada na sociedade, é que seja ao custo da tua saúde, né? Isso tem que ser muito bem conversado e acho que explanado aí pra sociedade. Nós estamos num mês que antecede o inverno e as pessoas costumam se preparar já nesse mês de junho, julho, pra pro ano que tá chegando, pro verão. E é aí que você vê as loucuras que as mulheres fazem, os homens também, e você vê, vira e mexe, fulano morreu porque não se cuidou, fulano morreu porque tomou remédio errado. Essa hora que complica tudo, falta o médico ali pra orientar, eles não tem coragem de procurar o médico, querem a beleza a todo custo. É, muitas vezes não é só a coragem, às vezes não procuram um médico por uma falta até de condição financeira, a gente sabe que muito o acesso a não é a medicina não é um acesso livre à população, infelizmente nosso país não é fácil. Falou tudo doutora, muito perfeito. Então, é isso a gente tem que pensar também. Então, o que que eu digo assim, se não tem condições de fazer uma dieta correta, com acompanhamento médico, nutricionista, enfim, educador físico, é, não saia na rua correndo feito uma maratona. Sozinho. Eu falo isso. Porque não é certo, precisa de um preparo, aos poucos tem que começar. Passar pelo médico, porque de repente o médico fala, você não pode correr, não pode caminhar, não pode fazer nada, tem que ter uma avaliação antes. Exatamente. Isso vale pra beleza também, né? Pra tudo, e aí a gente vê hoje, infelizmente minha área está bem difundida de uma maneira ruim, assim, muitas pessoas estão fazendo procedimento estético sem ter o preparo pra isso. Aplicando coisas industriais, gente morrendo, moças lindas, donas de casa que procuram a beleza. Porque às vezes, a qualquer custo. Não, e não é médico que está fazendo procedimento, às vezes é um enfermeiro, não é enfermeiro, você vai ver, o cara tem uma 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 botique, não tem nada a ver com a profissão de medicina e vai lá e se finge de médico. É, isso infelizmente nosso país não tem uma fiscalização assídua. Falta isso. Falta isso. E aí, isso possibilita que como esses profissionais ou não profissionais, como costumam dizer, se valem disso, eles aproveitam e fazem mais barato. Aí a pessoa que muitas vezes não tem condição, vai o mais barato. Esse barato fica caro. Eu digo isso, digo, olha, bom, se não tem condição de fazer um tratamento, ah, um botox, como elas dizem, a toxina botulínica, né? Elas usam um nome comercial. Então, assim, é melhor não fazer do que acontecer uma tragédia e tu precisares depois, a todo custo e aí sim, de um recurso financeiro maior. Isso é muito triste. Gente, não faça isso. Siga um conselho da doutora. Cê tá nas mídias sociais, não tá? Eu sim. Então, tem sempre uns conselhos bacanas ali, da outra vez cê citou pra gente no final, agora eu vou pedir cê citar. Eu vou abusar da tua boa vontade, doutora, pra quem tá em casa, até partindo dessa aula de ética que cê tá dando aqui, a gente fica muito feliz. Passa pra quem tá em casa, quem tá ouvindo, adora em São Paulo, fora de São Paulo, pelos aplicativos, as principais dicas na hora de procurar beleza, de forma coerente, né, Beto? Sim. O que que a pessoa tem que fazer? Dê umas dicas pra gente aí, pras ouvintes, até pra mim mesmo. Sim. Eu mesmo. Pra todas as pessoas eu costumo dizer coisas simples, assim, quando tu procurares um profissional, independente do que a legislação no país, que me, ao meu ver, é um pouco bagunçada nessa área e a fiscalização também, isso eu, Fernanda, estou dizendo que eu penso dessa forma, independente do que a legislação hoje, ou liberar ou não liberar, qualquer um fazer um procedimento estético, quando procurares um profissional pra fazer um procedimento estético, tu tens que pensar, se algo der errado, este profissional, ele é apto pra tratar a complicação ou não? Essa é simples, se eu fizer um procedimento, eu tiver uma infecção, que é uma coisa decorrente do procedimento invasivo, é normal, uma infecção, esse profissional, ele tem condições de prescrever o antibiótico, ele pode fazer isso, ele pode me tratar, isso já responde muita coisa. Então, não adianta vir me dizer que, ah, o fulaninho fez um curso e sabe fazer, se ele não tem condições de se caso complicar, esse paciente precisar de um acompanhamento médico, aí ele não é médico, então essa é a minha visão e essa é a dica que eu posso passar. Então, assim, muitas, pode ter muita pessoa que é, se diz, enfim, capacitada pra determinado tratamento, mas eu digo pra minha, pros meus ouvintes, pros meus pacientes, procurem pessoas nas quais vocês confiam e que possam resolver caso venha acontecer algum problema. Eu quero te fazer um convite, agora oficial, antes eu ainda não, quando ela veio aqui, eu ainda não tinha estreado também na super rádio e eu vou te convidar, através da assessoria da Márcia Estiva, aliás, manda um beijo pra Márcia, querida, pra essa irmã que tá sempre trazendo umas pautas fantásticas, profissionais fantásticos como você, chamar de você porque é jovem, tá? E se você estivesse aqui, tava convidado, a Márcia tá convidado, você também, assessoria, Fabiana, todo mundo, eu comprei a trinta e sete anos sexta-feira. Você tá olhando pra mim dando risada? O Beto deu risada. Parabéns. Não, mas é de idade, calma, gente. A observada. Trinta e sete de carreira, gente. Eu sabia, eu sabia. Cinquenta e quatro de idade, rumo aos sessenta e a minha carteirinha de ônibus gratuito. Olha aí, ó. Eu quero, você tá pensando que não, eu quero chegar aos sessenta, doutor, com qualidade de vida. Eu tô caminhando pra isso. Posso até morrer antes, mas eu quero seguir assim, praticando esporte, sendo feliz, podendo acordar seis horas, amanhã cinco, quatro, acordando feliz. Isso é muito legal. Aliás, fui campeão mundial ontem, de novo. Opa! Ontem eu ganhei o título do Duolingo, de línguas. Campeonato que eu despeguei com mais quarenta e nove pessoas. Aliás, tu não ganha prêmio nenhum, mas você disputa, eu pratiquei, foram setecentas lições em uma semana. Olha que legal. Errei três apenas. Então, eu tô muito orgulhoso. É a quinta semana seguinte, você tem cinco desafios em um mês. Eu participei dos cinco. Três primeiros lugares, um segundo e um terceiro. Obrigado pelo carinho pessoal do Duolingo. E tinha um cara lá que acho que eu só ganhei dele porque ele durmiu. Ela foi ir lá. Quando ela banheu aqui, lá era noite, então eu ganhei dele. Eu já pudei lá. Coitado. Eu usei a tática, né doutora? Claro, alguma coisa. Mas ó, gente, participe, procure um médico, faça como a doutora Fernanda falou, tá? E eu vou convidá-la agora oficial às cinco e doze, dezessete e doze, só participar fixa do nosso programa. Não precisa estar aqui. Pode gravar, ela dando dicas. Eu coloco aqui, coloco na outra rádio, coloco nas três rádios que eu trabalho, nas duas minhas também. Isso é muito importante para o brasileiro. O jeito que você passa, que você faz a consulta, eu imagino, como você explica. Gente, nós precisamos de médicos igual a doutora Fernanda. Ela, ela não tá preocupada com financiar, ela tá preocupada com a qualidade de vida do paciente. Ela sempre cita isso. É fácil ver nos seus olhos. Parabéns, doutora, parabéns. Então, a minha convidada, quando puder, passa pra produção deles, aqui pra galera da Márcia, tipo, que é, se a galera merece triplicar o salário, que é maravilhoso. Ih, a Márcia vai me matar. A Márcia vai me matar. Pessoal maravilhoso, as meninas, muito educadas, manda pra gente, eu coloco aqui gravado. Com maior carente. Se quiser uma vez por semana, quinzena, coloca nas duas rádios, tá? Pra divulgar, e no final pode dar o serviço, que isso é utilidade pública, tá bom? Aliás, deixa o endereço das redes sociais, como que te encontra aí? Ah, minha rede social no Instagram, eu costumo. Por favor. Usá-lo bastante, é, arroba, DRA, de doutora, Fernanda, Niqueli, é N de navio. N de navio, Niqueli. I, C, H, E, L, L, E, Micheli. Já virou uma lenda aqui, assim, já virou uma referência. Doutora Fernanda Niqueli, agora vai ficar com a gente sempre.